Música Aqui nessa cidade Foi só eu parar o carro Nem 10 minutos levei Então tiraram essa coisa de espelho Aqui eu vou mostrar pra vocês Ali em frente o estado Santa Filomena Hoje é o primeiro dia de aulas Que eu já me sinto super cansada Quando eu tenho razão Seis E távamos de férias Mas eu tava a trabalhar Foram férias só aqui na faculdade Mas eu ia ao serviço todos os dias Cheguei agora Cheguei atrasada Deixou depressar Muito de aula De cara que eu tive Para confessar Colocar o papel em dia Afinal, foram quantos meses? Um mês de meio Foi não Ainda bem que a gente Ainda seria as mais Ainda bem que as pessoas Buscávamos que tempo Imagina assim Se chegássemos Logo estudar Devemos ter um troco Olha, fala como tá vazia Nas primeiras semanas Nem muita gente veio Olha só Poucas pessoas só E a segunda semana Mas também tem Tivemos uma aula não muito demorada Já tô saindo da faculdade Tô aí pro serviço Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de subscrever E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau